Olá, meus irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma tocada que marcou bastante a minha vida. Vou trazer essa tocada para vocês hoje. Marcou muito alguns momentos da minha vida. Foi tocada em Americana, onde eu conheci o irmão Matheus Teixeira, um trombonista, violinista e também tubista. Vou deixar na sequência essa tocada já tem algum tempo atrás que foi feita. Mas como marcou bastante a nossa vida, momentos com os amigos que às vezes são únicos, às vezes não voltam mais. Então eu estava mexendo nos nossos arquivos aqui e achei esses vídeos. Vou deixar na sequência para todos vocês. Espero que gostem, curte, comente, compartilhe e sejam sempre bem-vindos. Deus abençoe. 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 Amém. 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 Amém.